Convidado especial, na entrevista do dia. E temos o prazer de receber a doutora Larissa Rezende, a neurologista que vai conversar com a gente sobre epilepsia, que vai tirar todas as informações e conversar com a doutora Larissa, nosso repórter Paulo Vito. Sejam bem-vindos ao Boa Tarde Cidade. É isso mesmo, Wagner Mello. Antes, gostaria de apresentar mais uma vez a doutora Larissa Rezende, ela que é médica, neurologista e neurofisiologista pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Neurologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E ela atende aqui em Muriaé, na Rua Barão do Monte Alto, número 144, sala 409, no edifício Prata. Doutora Larissa, boa tarde, bem-vinda mais uma vez à Rádio Muriaé. É sempre um prazer te receber aqui. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Eu que agradeço o convite, estar aqui para trazer um tema tão relevante para a população. É um grande prazer, realmente. Doutora, a gente vai falar sobre um assunto que muitas pessoas, pelo menos uma vez à vida, já se deparou com alguém tendo esse caso, mas não sabemos ao certo, não sabemos a fundo o que é a epilepsia. Eu gostaria que a senhora explicasse nessa primeira resposta o que é a epilepsia, a crise epilética. Ótimo. Então, a epilepsia é uma disfunção cerebral, onde ocorrem descargas elétricas anormais e excessivas nos neurônios. Isso faz com que o funcionamento natural do cérebro, ele seja interrompido por alguns minutos. Isso é temporário, como eu falei, ocorre por alguns minutos. E aí, o paciente passa a apresentar algumas manifestações clínicas que faz com que ele tenha, ali, uma maioria das vezes, uma perda da ruptura de contato com o meio que ele está vivendo. E são as famosas crises epiléticas, que são as manifestações clínicas características da doença. Quais são os sintomas, doutora? Então, isso vai depender muito do tipo de crise que o paciente tem. A gente, uma coisa muito importante para esclarecer a população e aos ouvintes, é que existem, basicamente, dois tipos de crise, que são as crises focais e as crises generalizadas. As crises focais, elas ocorrem em uma parte do cérebro. Há uma disfunção elétrica na parte do cérebro e o paciente vai ter o sintoma da área acometida. Por exemplo, um paciente que tem uma disfunção elétrica ali na área do cérebro responsável pela visão. Ele terá o quê? Alucinações visuais, perda da visão por alguns segundos, há minutos. Outro exemplo, um paciente que tem uma descarga elétrica anormal na área da sensibilidade. Ele pode ter perda de sensibilidade de alguma parte do corpo ou ter uma sensação estranha em alguma parte do corpo, que é aquilo que eu falei, é temporário, dura alguns segundos a minutos. E nós temos as crises generalizadas, onde o paciente tem a disfunção de todo o cérebro naquele momento da descarga elétrica. Então, o paciente tem o quê? Ruptura de contato, perda de consciência, cai no chão. Ele pode se debater ou não. E aí, os principais exemplos desses tipos de crise são as crises de ausência e a convulsão. Agora, doutora Larissa, quais são as causas da crise epiética? É, na verdade, a causa da epilepsia, né? Isso. A epilepsia, ela tem várias causas. As principais causas são as causas primárias, que é quando a doença ocorre esporadicamente, sem a associação ou a causa relacionada a alguma outra doença. E existem as causas secundárias, onde a gente tem o quê? Alguma doença que fez com que o paciente tivesse ali a epilepsia. Não só doenças, mas abuso de drogas, uso de bebida alcoólica em excesso. As doenças, como eu falei anteriormente, que podem ser causas de epilepsia, são os tumores, os aneurismas, AVCs. E também temos outra causa que é muito comum, que são os traumatismos cranianos. Wagner Mello, tem uma pergunta? Doutora, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, né, que enviou pelo WhatsApp. Ele se chama Antônio Conceição. Ele faz tratamento para a epilepsia e aí, por coincidência, você acabou aí de informar. Ele quer saber sobre a relação da bebida alcoólica com a epilepsia. Isso. A bebida alcoólica, ela diminui o limiar de crise. O que é isso? A pessoa que ela tem uma sensibilidade, ela é predisposta a ter crise, ela acaba tendo com mais facilidade a crise quando exposta à bebida alcoólica, quando ela consome bebida alcoólica. Então, uma pessoa que tem a epilepsia, ela naturalmente é predisposta a ter crise. Então, quando exposta à bebida alcoólica, ou seja, quando tem o consumo da bebida alcoólica, a pessoa tem a crise com mais facilidade. Então, aquela descarga elétrica anormal que ocorre e gera a crise, ela ocorre com maior facilidade quando a pessoa se expõe à bebida alcoólica. É como se potencializasse a crise de epilepsia. Isso aí. Faz com que essa descarga elétrica que ocorre no cérebro de forma anormal, ocorra com mais facilidade. Agora, doutora, como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, ele é clínico, principalmente. História clínica, exame físico. Porque eletroencefalograma e ressonância ou tomografia de crânio podem vir normais e, mesmo assim, a pessoa ter a epilepsia. É um distúrbio funcional, para o funcionamento do cérebro. Não é um distúrbio, na maioria das vezes, estrutural. Então, esses exames podem vir normais e a pessoa, mesmo assim, ter a epilepsia. Então, por isso que a história clínica do paciente e o exame físico são os pilares ali para o diagnóstico da epilepsia. Tem alguma idade que ela costuma apresentar, aparecer com mais frequência ou é independente da idade? É, pode acometer qualquer idade e ambos os sexos, tá? Mas é mais comum nos extremos de idade, ou seja, na criança e no idoso. Como é feito o tratamento, doutora? Então, o principal tratamento é com medicação, tá? Então, existem, hoje em dia, existem inúmeras medicações, medicações super modernas, com poucos efeitos colaterais. Não existe melhor medicação, isso é importante, o tratamento, ele é individualizado. Cada pessoa tem uma necessidade, cada medicação tem uma característica, se encaixa melhor no perfil de paciente. Foi-se o tempo que a epilepsia era igual a gadernal, tá? É, antigamente, era a medicação que a gente tinha. Hoje em dia, a gente lança a mão, a gente utiliza em determinadas situações, sim, a medicação, mas ela não é a principal medicação hoje em dia, porque tem muitos efeitos colaterais. Como eu falei anteriormente, hoje em dia, nós temos diversas medicações com poucos efeitos colaterais e melhor controle da doença. Ela costuma apresentar, antes da pessoa ter epilepsia, ela costuma apresentar alguns sintomas mais leves, algo que o corpo já está indicando que ela possa ter a doença, ou ela geralmente aparece já de primeira mão? É, então. Antigamente, acreditava-se em aura da epilepsia, né? Que era o paciente ter algum sintoma prévio, que poderia ser um mal-estar, uma alucinação visual, às vezes uma sensação de borboletas no estômago, né? E falava que isso era a aura da epilepsia. Hoje em dia, não se usa mais esse termo. O certo é a gente considerar isso já como uma crise focal, né? Que isso depois dissemina em alguns pacientes e se torna uma crise generalizada, né? Então, na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, o paciente tem a sintomatologia, tem as crises de forma súbita, de uma hora para a outra. Doutora Gilmara, lá do bairro Dormelas, ela quer saber sobre a alimentação das pessoas que têm crise de epilepsia. É, isso é uma boa pergunta. Existe sim uma dieta, né, que é a dieta acetogênica, que é utilizada em determinados tipos de epilepsia, principalmente as epilepsias de difícil controle. Então, aquele paciente que tem epilepsia, faz uso de medicação e, mesmo assim, não há o controle das crises, geralmente mais que uma medicação, e aí a gente pode, sim, utilizar da dieta acetogênica para ali agregar ao tratamento. Então, seria uma forma de tratamento esse tipo de dieta, mas não é para todo paciente com epilepsia. Geralmente utilizado, como eu falei, para epilepsia de difícil controle. Um paciente, hoje em dia, com epilepsia, a maioria das vezes tem uma vida normal. Ele vai tratar e vai ter uma vida totalmente normal. Trabalhar, estudar, fazer atividade física, tudo. Essa dieta acetogênica, ela é específica ou são ingredientes que são adicionados nessas dietas? Não, ela é uma dieta específica. O que seria uma dieta específica? Ela é rica em gordura. É rica em gordura e proteína, pouco carboidrato. O ideal é quase um low carb. Carne vermelha. Carne vermelha, muita gordura, bacon, né? É uma dieta até, como falaram aqui, saborosa. Mas é uma dieta muito séria, tá? Ela tem, quando eu falo assim, resumindo, tá? Não é só isso, né? É uma dieta que não tem como eu passar aqui detalhes, até porque eu não sou nutricionista, né? A gente encaminha para o colega nutricionista para seguir a dieta ali, cetogênica, que é uma dieta mais restrita. Então, a pessoa realmente, ela tem limitações em relação à alimentação. Não é tão simples assim, tá? Mas eu posso resumir sendo uma dieta rica em carboidrato, em proteína e gordura. Doutora, é hereditária a epilepsia? Existem alguns tipos de epilepsia que sim, são hereditárias. Existem síndromes epiléticas, que são doenças graves e que podem sim ter ali um componente genético. Claro que aquela pessoa que tem vários casos de epilepsia na família, mesmo a epilepsia que é de fácil controle, ela tem uma chance maior de ter epilepsia também. Tá certo. Wagner, alguma colocação? Doutora, eu só queria deixar claro aqui para os ouvintes, né? Para aqueles... Eu já estive conversando com algumas pessoas que tinham dúvidas sobre a diferença entre crise convulsiva e crise de epilepsia. Se você puder detalhar rapidinho para a gente... Vamos lá. A epilepsia é uma doença que é caracterizada por crises epiléticas. A convulsão é um tipo de crise epilética, tá? Existem vários tipos de crises epiléticas. Então, quando a pessoa tem a convulsão, é um tipo de crise epilética generalizada. Então, a pessoa que nunca teve problema de convulsão, nunca teve crise convulsiva, teve um episódio de crise convulsiva, pode ser que seja um sinal de que ele está com uma crise de epilepsia, é isso? Pode ser? Não. Quando a pessoa tem uma crise convulsiva, nunca teve anteriormente, né? Quando a pessoa tem uma crise convulsiva, ela não tem epilepsia. Quando a gente tem que investigar a pessoa para ver se tem uma causa para essa crise convulsiva. Nem toda crise convulsiva será epilepsia, tá? Isso é importante. Quando a pessoa tem uma crise convulsiva, a gente vai investigar se ela teve alguma infecção, se ela se expõe ao consumo de drogas, bebidas alcoólicas, se ela virou noite também pode acontecer, a pessoa tem uma crise convulsiva e a pessoa não tem a epilepsia. A epilepsia é uma doença que é onde a pessoa pode ter a convulsão ou não. Ela tem crises epiléticas e um tipo de crise epilética é a convulsão. Então, uma única crise convulsiva não é igual à epilepsia. Agora, a pessoa que tem duas crises convulsivas, a maioria das vezes ela tem a doença epilepsia. A epilepsia pode levar à morte, doutora? Pode. Pode. A gente tem ali, esse é um tema polêmico, mas a gente tem ali uma predisposição, um risco maior de morte súbita para um paciente com a epilepsia. Tá certo. Doutora Larissa, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Moriaé. Aquelas pessoas que desejarem marcar uma conta com a senhora, como deve fazer? É só ligar para o telefone 3722-2764 ou entrar em contato via WhatsApp pelo número 98830-0209. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o espaço para trazer informações para a população. Doutora, uma última informação. A rede social tem? Tem rede social? Doutora é larissa.neurologista. É meu interesse. Doutora é DRA, né? Desculpa, desculpa, gente. D-R-A é larissa.neurologista. Obrigado, doutora. Obrigado, repórter Paulo Vitor, né? Sempre trazendo entrevistas importantes, com temas importantes para o nosso programa. Sintam-se aí à vontade, sempre que quiserem retornar ao Boa Tarde, Cidade, na Rádio Moriaé FM. 99.5 FM, Rádio Moriaé.